Primeiro destino aí, destino na ponte, aí Gil, vim trazer sua ponte aí, se não dá, vim deixar com a sua esposa, tá? Eu vou deixar com a esposa. Põe aí pra você. Põe aí, vai. Um canal, né? Um canal, um canal. Vai, fica bom. Aí, pessoal, tô aqui com a família. O Andrei. É, o Andrei e o Andrei. Uma edição de lançamento do 12 até 13. Olha, tá aí o Rafael, filho de nossa amiga. Como é que é mesmo o nome? Estou. Tá aprovado aí, Rafael? Aqui a gente veio de negociação, né? Ele veio mais ver se a gente tá aqui. Agora eu tô aqui na última casa. Olha só que legal essa figura. Minha namorada tá vendo a minha Playboy. Olha o tanto de Playboy aqui, ó. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês estão achando da cachoeira de fios aí, ó? Rapaz, aqui em casa ultimamente, eu não tô tendo tempo de fazer nada. E quem tem coleção sabe que a gente tem que cuidar, tem que tirar pó. Já vai fazer aí mais ou menos um mês e meio. Não, não. Acho que é mais. Eu acho que deve ter uns dois meses e meio. Que eu não tiro pó de nada aqui, cara. Tá tudo muito bagunçado. Graças a Deus aí, ultimamente, minha namorada tem me ajudado muito. Tava uma bagunça. Agora a gente organizou aqui em caixas. Inclusive, vai ter um unboxing aqui pra gente fazer, ó. Isso aqui, ó. É uma caixa cheia de itens de Nintendo 64, hein? Cheio de jogos, cheio de tudo. Mas hoje, não vamos ter unboxing. A gente vai fazer aí umas entregas, umas caçadas e umas trocas. Hoje o dia tá cheio, como os outros, né? E hoje o dia vai tá pequeno, hein? Então, gente, acompanha esse vídeo aí. É mais um vídeo de correria, né? Tem tudo nesse vídeo aí. O último vídeo que eu fiz assim, vocês gostaram pra caramba, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas, tá? Temos aqui um Sega CD que vai ser entregue. Temos aqui um Mega Brasil. Que deu problema. Eu vendi um Mega Brasil aí no encontro que teve, né? No encontro gamer. Deu problema e eu vou resolver aí. Vou substituir um Mega Brasil que deu problema. Tá aqui. Temos aqui uma fonte de Super Nintendo. Temos aqui um controle. Controle de GameCube. Aí a versão japonesa. Tá vendo? Que tem a bunda transparente. Temos aqui também dois Rumble Pack. Dois Rumble Pack. Um está funcionando. Que é esse aqui. E esse aqui não está funcionando. Aí os dois foram vendidos por 50. É, dois pelo preço de um, né? O outro faz de brinde. Não está funcionando. Acho que o rapaz vai tentar consertar. Aproveitando aqui também. O rapaz que vai pegar esse Sega CD. Ele vai ficar com esse Heavy Rain. E ele é fã de Metal Gear. Vou levar esse Metal Gear aqui. Subsistence. Tá? Olha só que legal. Essa é a edição do Metal Gear, gente. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem certinho. Deixa eu colocar aqui, né? Pra não ter acidente de cair. Ó, vem um livro. Olha o livro aí, ó. Que legal. Top, né? Ó. Tem umas histórias em quadrinhos ali. Aqui tem um CD. Um DVD aí do jogo. E aqui tem outro com dois DVDs. Olha aí que interessante. Essa versão aqui é a primeira vez que eu vejo. Legal, né? Então vou levar aí, né? Quem sabe a pessoa vai ficar também. E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo quem são as pessoas. Né? Se elas deixarem filmar e tal. Então acompanha aí o restante do vídeo, beleza? Já deixa seu like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E siga também depois do vídeo, tá? Siga lá no Instagram. Beleza? Eu tô postando bastante coisa lá. E tem um pessoal que tá adquirindo bastante itens legais. Que primeiro sai lá, né? As coisas lá no Instagram e depois sai aqui no YouTube. Porque pra fazer os vídeos, gente, demora pra caramba. E demanda muito tempo. E no Instagram não. É só você postar uma fotinha ali. Pum, pum, pá. E já era. Não precisa de edição até baber. E é bem mais rápido, beleza? Então acompanha lá. Canal Cedu. Tem no Facebook também. E no Instagram. E aqui no YouTube. Bom, o que vocês estão vendo aí são quatro lugares. Ou são cinco. Que eu vou ter que ir. Eu fiquei sabendo que dá pra você calcular a rota no Google Maps. Eu não manjava disso. Eu vi um vídeo ali. Aí eu calculei mais ou menos. Eu tô aprendendo, tá? Mas eu coloquei ali, ó. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. São todas as casas que eu vou ter que ir. Tá bom? Então vamos ver se vai dar certo, né? Tô colocando aqui as coisas já na caixa. E mais cedo, eu fiz uma troca também. Com um colega aqui de... Eu não sei se ele é de Itaim ou Itaquá. Mas é aqui perto. Aqui é de Visa. Tá? Ele veio aqui em casa aqui. E trocou comigo. Ele me deu uma fonte de Nintendo 64. E trocou, né? Ele pegou um Mario Kart do Nintendo 64. Só que o Mario Kart era japonês. E tá aqui a fonte aqui. Que foi a troca, tá? Eu não costumo fazer troca, gente. Muita gente entra em contato comigo e fala. Ah, faz troca, vai troca e tal. Eu não costumo. Porque eu sempre falo. O rolo só dá rolo, né? Eu raramente eu faço quando é assim. A pessoa vem aqui em casa aqui. E a gente pode testar, né? O item dela e o meu item. E quem tiver interesse aí, ó. Tô com bastante jogos de Nintendo 64, hein, gente? Esqueci o nome do rapaz aqui, ó. Eu acho que é Rodrigo. Rodrigo, obrigado aí pela troca, hein? Então agora a gente vai carregar aqui o carro. Com as coisas. E vamos embora. Olá, rapaziada. Estou aqui com a minha digníssima namorada. A Raquel, quero apresentar pra vocês aí. A primeira vez, oficialmente, que ela tá aparecendo nos vídeos. E a gente só tem tempo de se ver, né? No fim de semana. E no fim de semana é só trabalho, né, Raquel? É verdade. A gente se vê assim, ó. Enquanto eu tô trabalhando, né? Indo entregar as coisas. Ou indo buscar. E ela tá aí, a minha fiel escudeira aí, né? A minha companheira. É isso aí, meu amor. Então agora a gente vai lá pra Guarulhos, tá? A gente vai fazer aí a entrega. O primeiro destino é Guarulhos, beleza? Então acompanha aí. Ah, eu sei que vai ter comentários aí. A sua namorada é gamer? Ela joga videogame, né? Não, não sou gamer. Mas ela tá se inserindo no mundo de games aí e tá gostando, hein? Eu vejo, né? Lembra, Raquel, quando a gente foi fazer a entrega lá no carteiro? Que a gente tava jogando um joguinho do Atari e você jogou pra caramba lá. Ah, é verdade. Foi difícil tirar o controle aquele dia. Foi difícil tirar o controle da modena. Então não somos um casal gamer. Isso pode ser até bom. Porque já pensou a briga, né, Raquel? A gente tá lá com... Você quer jogar um videogame, eu quero jogar outro. Aí aqui é a minha vontade que ia predominar. É verdade, ia ficar na vontade só, né? É, você que ia ficar na vontade. E eu não gosto de ficar na vontade, então ainda bem que, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero uma namorada gamer. Mas isso pode ser ruim, né? Pode ser ruim. Porque vai ter a disputa ali, ó, né? Você quer jogar uma coisa, ela quer jogar a outra. Entendeu? É complicado. Então é que nem diz Napoleana, né? Tudo tem seu lado bom, né? Tudo tem o lado bom das coisas, é. Mas assiste Napoleana junto, gente. Muito bom. Eu falei que a primeira parada era Guarulhos. Eu menti, cara. A primeira parada é Poço de Gasolina. Primeiro destino aí. Destino da fonte aí, Gil. Vim trazer sua fonte aí. Se não tá, vem deixar com a sua esposa, tá? Primeiro já é entregue. E aí, Gil? De Guarulhos. Não tava em casa, deixei com sua esposa, hein? Bom, agora eu acho que eu vou pra outro destino de Guarulhos também. O GBS vai me largar aí. Vou ver se vai dar certo. Saindo aqui da casa dele. Eu acho que agora é uma caçada. Se eu não me engano. É. Agora é uma caçada. Eu vou pegar alguns itens aí. Vocês vão ver o que eu vou tá pegando, tá bom? Por enquanto, o sistema de GPS aí tá funcionando certinho. Quando eu cheguei no primeiro destino, aí tem a opção lá pra você colocar pra continuar. Aí ele já traça um novo destino. Eu só não consigo ver pra onde que a gente tá indo agora. Pra mim já deixar a pessoa ciente, né? Que eu já tô indo pra lá. Porque às vezes a pessoa sai, né? E tal. Mas vamos ver. Quando chegar na casa da pessoa, aí eu mando mensagem. Cheguei na rua. Agora é só procurar um número aqui. Depois procurar no WhatsApp quem é a pessoa e falar que já cheguei já. Seu destino está à direita. Ó, a gente chegou no destino e minha namorada viu um gato ali, ó. Já fez amizade com o gato já. Opa! Olha lá, ó. Fez amizade com o gato. Ó, gente. A gente entrou aqui dentro, né? Pra poder fazer a negociação dos games. Aí ele trabalha com alianças. Já tá cobrando já o casamento da gente, né, Raquel? É, eu já. Aí, olha aqui, ó, que legal. Essa daqui você falou que era o quê? De moeda antiga? Moeda antiga, sim. Aí ele faz com os camisados. Te dá garantia também, seis meses de garantia, faz gravação, tudo certo. Esse é do Batman. Aí você tem algum que seria de game pra mostrar aí? Não, de game não. Ih, cara. Tem, assim, super-heróis, né? Aí assim, o par é quanto, você falou? Essa daí tá saindo a 180. Já com a gravação, te dá garantia tudo direitinho. Olha, Raquel, vamos fazer essa moeda antiga. Então, mas não tem dos cavaleiros do Zodíacos? Não, cavaleiros eu não tenho. Eu posso ir com a fábrica se eles fazem. É que hoje começava, eles já não trabalham. Nem do goro. Eu não sei. O goro é o quê? Tecnefai? É, tecnefai. Não, eu brincando, eu sei que não vai ter, né, do goro. É, não tem. Mas é linda demais, hein? Nossa. Pode pegar uma dessa? Pode. Pega essa aí com a pedrinha. A gente ia casar só, né? Agora você já adiantou as coisas aqui, ó, já. Olha, eu vou colocar aliança aqui. Esse aqui é do Corinthians, hein? Mas é muito grosso. É. Pois, aí é pra você. Põe aí, vai. Vamos casar, vai. Vamos casar, vamos casar. Isso, tá me impedindo de casar aqui, ó. Ó, do Corinthians, né? Não tem somente do Corinthians, né? Ele tava mostrando aqui, ó. Tem do... Cadê? Tem aí do Flamengo. Tem aí do Palmeiras. Todas são todas de moeda. E tem do São Paulo e tem outros também, que eu acho que dá pra fazer de outros também, né? Dá. Aí, ó. E essas aqui é pra ver. E dá toda, né? Ô, Raquel, mas vamos primeiro tratar da caçada e depois... É, depois... E game nada, né? Por isso que tá, tá bem suave. Alianças e os games. Dois Nintendo 64, né? Esse aqui tá com detalhezinho e funcionando, né? Funcionando. E... Esse aqui é o cabo aí. Os cabos. Aí tem mais o quê? Tem uma sacola, muita coisa aqui. É, essa sacola aí, né? Isso. A gente negociou, mas eu nem lembro o que que era, cara. Posso tirar, né? Ah, é? Lembrei agora. O cabo original, o cabo RF, eu só não vou ter o cabo AV. Aí os controles, né? Que você tinha falado. O original também. Eu não enrolo o fio pra não dar problema. É, verdade. Infelizmente, dá problema mesmo. Esse controlezinho. Controle. Tá 100%, mas... Tá melhor que muitos aí. Mario Kart. Hoje cedo aí, um rapaz veio buscar uma Mario Kart comigo. Ah, essa daqui já tá até... É... Mutilada, né? Como ela é japonesa, ela não... Esse... Essa travinha aqui, ela não deixa fazer o encaixe. Então as pessoas, né? Mutila a fita, então mutila o console pra poder... E assim ela encaixa. É. Outra coisa também... Deixa eu mostrar aqui no vídeo aqui, ó. Ó, esse é um modelo americano. Esses modelos americanos, eles são bons porque aí dá pra você colocar jogos japoneses e vai funcionar. Geralmente nos nacionais, que aqui, ó, tá... Bra, né? Em vez de... Russa aqui, ó. Eles não funcionam jogos japoneses. Mesmo se você trocar... Tirar a travinha e colocar aqui, ó. Esse aí é brasileiro? Deixa eu ver. Tá bra, né? É. Aqui, ó. Brasileiro. Esse aqui não vai funcionar, não. Mas ele tá funcionando, os dois. Não, eu falo assim, não vai funcionar o... Tem tudo japonês. Isso, o japonês. Infelizmente. O padrãozinho tá funcionando também, só falta a fita. Aí as fitas temos de decombo. Essa tá bonitinha. É, tá bonita mesmo. Agora essa do Zero World aí tá mutilada. Essa aqui é qual? É do Kinukin Zero World. Não sei se isso aí, Alun. Ah, eu não... Eu tinha no Play 1, eu comecei a jogar, mas aí me... Me dá uns negócios ruins jogar esses jogos aí. Tem alguns jogos que me fazem passar mal, entendeu? É mesmo. Aí o do Kinukin era um Metal Gear. Eu não consigo jogar. Tem o encaixezinho do controle, eu acho. Só ficou... Se eu não... O Play 2. Ah, é. É verdade. Sim, se ele não funciona. É, tá aqui, ó. Bom, e tá aí o lote aí, ó. A gente vai negociar agora. Ó, o Goro que eu falei pra você é esse aqui, pô. Ah, o Goro... O Goro... O Goro... Porra! Aqui a gente fez a negociação, ó... Devemos mais esses itens aqui. Ah, o Goro. E... Essa é oito. Essa é oito. E mais um meia quatro, né? Então... Agora é só colocar aqui, organizar. Vê ali, porque eu acho que a Raquel vai querer... Veja aí. Você já tá me sentindo... Naiva. Então, gente, ó... Quem tiver interesse aí, ó... LF Alianças... WhatsApp... E tem no Facebook também, né? No Facebook e no Instagram. E no Instagram, aí, ó... Fechou? Vamos chamar lá que a gente... Compromisso, noivado e casamento. Ó! Eita! Tá aí a despedida da Raquel e o gato. Olha! Vamos, Raquel, vambora! Vamos! Pode levar ele? Não, não, não. Ele deve ter um lar, hein? E lá em casa... Lá em casa a gente já tá com cinco gatos, né? Eu acho. E mais a cachorrinha. Tá cheio lá em casa. E fora eu de gato também. É, muito gato. Mais gato que todos. Eita, Raquel, e aí? Gostou lá? Já quer casar, já, né? Já, você viu? E tá... O preço tá bom, né? Tá, tá bom. Tá compensando. E é legal, você viu? Eu gostei da qualidade. Porque é dourada, né? Você viu que não perde a cor, eu achei? Já me vi com ela, hein, Eduardo? Eita, gota. Ficadinha. Vambora, vamos pro próximo agora. Tem que vender muito aí, ó... Pra gente comprar nossas alianças. Verdade. Aí tá vendo, né, gente? Compre aí os itens aí pra gente poder casar logo, tá bom? E agora, qual que é o próximo destino da gente? Vê aí no celular. Pera aí. Ó, entrega do Gamecube no Tatuapé. Caçada com troca em Guarulhos e Fonte do Gil. Essa daqui da aliança. Já foi, já. Já foi. Substituição do Mega Brasil. Daqui a pouco. Doação das TVs. Mais tarde. Como que é? Humble Pack em Itaquá? Ixi, esse é outro dia. Não vai dar hoje, não. E entregar o Sega CD. Eu acho que esse é agora, hein? Então, bora. Bora. A gente vai ficar só pé, né? Eu não sei, Raquel. Acho que é agora, hein? E hoje não dava pra ir lá no Rodrigo, não? Dá não. Ele falou que não dá, tá? Dá não. Porque aí... Ele falou que era só domingo, só. Aí eu vou fazer um outro dia de caçada. Domingo? O dia é muito pequeno, Raquel, pra tudo que você tem que fazer. É muito pouco dia. É muito pouco dia. E assim, também tem outro porém, que a gente mora longe demais, né? É. E nele você vai que horas amanhã? Ah, eu não sei. Aí eu vou ter que ver. É, gente. Eu acho que o GPS aqui, ele me colocou errado. Primeiro, vai ser a troca aí do Mega Brasil, hein? Vou ir lá trocar esse Mega Brasil. Continue por seis quilômetros. Nossa, e tá distante, hein? É distante. É em Guarulhos também, mas Guarulhos também é muito grande. E a gente já tá andando aqui já há um bom tempo. Rapaziada, é lá em cima, mas ali é uma subida muito íngreme. Meu carro, ele já tá bem na reserva aqui, mano. Não dá pra ver pelo ângulo aqui, mas a gente já tá quase sem gasolina. Ele não vai subir por dois motivos. Ele não vai aguentar subir e também ele não vai ter gasolina suficiente pra subir. Então, vou deixar o carro aqui e vou no trajeto ali a pé. Vou pegar aqui o danado aqui do Mega Brasil e vamos lá. Ó, tá aí o Rafael, o filho aí do nosso amigo. Como é que é mesmo o nome? Douglas. O Douglas. Aí aqui, ó, testando já o Mega Brasil. Esse daqui, gente, ó, inclusive essa fita aqui ele tá vendendo, hein? É a HeStar. Quanto que você falou que ele tá no eBay? No eBay tá R$2,500, só que a que tem lá é completa, né? Aham. E essa daí você tá passando por quanto? Isso aí eu tô pedindo um pouco e desconto. E está no original aí, ó. R$500,00. Quem tiver interesse, ó, eu depois posso passar o contato dele. Aqui o outro filho dele é o... Luiz. Luiz, né? Jogador também, ó. E o Mega Brasil aí funcionando certinho aí, né? Tá aprovado aí, Rafael? Tá. Saindo agora aqui da casa aqui, ó. Do rapaz. Meu carro não ia conseguir subir, mano. Meu carro tá muito fraquinho. Falou, obrigado, hein? Fique em paz. Não, é que eu já tava de saída mesmo. Valeu, obrigado. Você tem essa porra aí, cara. Não tem aqui no seu lugar de ser legal, velho. Pronto, Raquel. Pensa aí. Mega Brasil aqui com defeito já tá em mãos. E agora a gente vai lá pra... Continue por quatro quilômetros. Estação saúde aí. A gente vai fazer lá agora uma entrega... Não, duas entregas e uma caçada. Vim botar dezão de álcool aí, porque... Senão o carro não vai, hein? Mó sorte ter encontrado esse posto aqui, porque o bichinho tava... Mano... Já ia acabar já. Gasolina ia ter que ficar parada aí. Encontrei esse posto. Tá um pouquinho alto o valor, mas dá pra ir quebrando galho. 231 para SP150, em direção à Avenida Salim F, Maluf, SP160. Cheguei no próximo destino. Aqui, eu lembrei. Pelo endereço, eu lembrei o que que é. Tô conversando com esse rapaz aí já faz uns 15 dias. Ele tem aí, eu acho que duas TVs que ele vai fazer doação. Não sei se tá funcionando, não lembro. E tem também os itens que ele vai vender pra mim. Então é doação e caçada. Vou chamar ele aqui. Eu já dei um alerta pra ele já no WhatsApp. E vou me esperar aí, né? Tô telefonando aqui pro rapaz, mas... Eu acho que ele deu uma saídinha. Enquanto isso, então eu vou lá na estação saúde. Que tem aí uma outra entrega pra fazer. Que é do controle. Aí o rapaz dele falou que ia tá lá 5 e... 5 e meia. Agora é 5 e 15, mais ou menos. Então eu já vou indo lá na estação. Que coisa ruim os outros ficarem esperando, né? Aí já mando o controle pra ele. E depois eu volto pra cá com mais tempo. Se dá pra virar aqui a direita. Ah, estação, estação. Tá por aqui, ó. Tá lembrando? Pior que... Olha aí, ó. Chegamos. Então, mas pior que não pode estacionar aqui, ó. Caramba. Agora o ruim é estacionar aqui. Estamos aí em estação saúde. Aqui tá a encomenda. Tô me sentindo até mais saudável depois de passar por esta estação saúde. Aí, pessoal. Tô aqui com a família. Certo. O Andrei. O Andrei e o Anderson. Eles estão aí adquirindo agora um controle de GameCube. O Andrei assiste sempre aí os vídeos aí, ó. Eu sou muito fã. Assiste toda hora. Obrigado mesmo, hein. Valeu por acompanhar. Bem conservadinho. Sim. Ah, eu coloquei aqui embaixo o selinho aí, ó. Caso você for querer vender mais pra frente, aí você mostra o selinho. Vale bem mais, sabia? Legal, hein. Amor o selinho, hein. Mas é brincadeira, viu? Isso aí que eu tô falando é brincadeira. Então, Anderson, valeu. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Valeu, Andrei. Vamos jogar hoje agora. Agora. Eles são de São Mateus. São Mateus. São Mateus. Mas é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, setor. É nóis. Valeu, obrigado aí pela compra aí, tá? Pronto, agora vou correr lá pro carro, que agora a gente vai ter que ir pra outro lugar ainda, né, na casa do rapaz lá que não deu certo. Mas valeu aí, Andrei. Um abraço aí, um abraço aí, Anderson. Prazer ter conhecido vocês. Desculpa só a correria, cara, que aqui é só corrido mesmo. Eu sempre... Sempre quando eu entrego as coisas, eu gosto de conversar, de bater um papo, mas infelizmente a vida da gente é tão corrida, né? Muitas vezes não dá pra fazer isso. Mas desculpem aí a pressa, que realmente eu tô com bastante pressa, cara. Mas prazerzão aí ter conhecido vocês, viu? Obrigado por acompanhar aí meu trabalho. É nóis. E vamos lá, vamos lá. Que o carro tá ali, cara. Estacionado ainda num lugar que não pode estacionar. Vou te dar um negócio top que você vai... Bom, gente, ó. Eu tô aqui na casa do Mauro aqui, gente. Olha só que legal. Essa edição de colecionador do Gran Turismo. Ó, do Gran Turismo 5. Olha aqui, ó. É o jogo do PS3, tá? Aqui é a caixa. Opa, caiu um negócio ali. Aí aqui, ó. É a tampa dessa maletinha aqui, ó. Que tem um monte de coisa, cara, ó. Tem aqui uma miniatura de uma BMW. Olha que legal, hein? Tem aqui um livro. Mano, tem bastante coisa legalzinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Um artbook, né, isso aqui, ó. Olha que legal. Artbook. Aqui o jogo, acho... Tá lacrado? Não, tá não. Gran Turismo 5. Eu pensava que tava lacrado. Não, não, eu joguei. Já jogou? Já joguei, sim, ó. Aí aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse livrinho aqui. Acho que isso aqui deve ser... Mais um artbook, né? É, esse é um livro... Não, então. Esse acho que é um livro de making of, de história mesmo. Nossa, mas muito bonito. Olha a grossura. Tem o outro que acho que... Esse outro ali, acho que coisa que é o artbook, ó. Que ele dá, ó. Uhum. Esse código aí também já foi tudo pro sul. Não, sem problema. Aí aqui é a carteira, né? Olha que legal, cara. Muito top. Show de bola. Nossa, gostei dessa edição, hein? Tem aqui os chaveirinhos. Aqui é da chave, né? Isso aqui dá pra colocar... Ah, não. Dá pra colocar uma chave? Isso é pendrive. É pendrive? É. Isso aqui é uma chaveirinha e esse aqui é um pendrive. Ui. Eu não lembro o que que vinha nele. Se não me engano, acho que aí tinha uns... Tinha uns arquivos aí de... Meu, mas muito legal, cara. Muito legal. Tá de parabéns, hein? E o Gran Turismo sempre tem umas edições assim, né? É, sempre. Muito legal. Essa caixa de letal, né? Ó, vou mostrar aqui, ó. Eu tinha essa prateleira aqui, ó, quando era moleque, ó. Essa prateleira aqui eu acho que todo mundo já teve, já, né? E olha aqui, ó. Dá pra ver de cara, né, que ele é palmeirense, ó. O Marcos aí. Isso aqui foi quando? Isso aqui foi lá em 99, quando ele defendeu o pênalti do Corinthians na Libertadores? Não, não. Isso aí foi depois, cara. Está autografado, né? Foi na época, foi na época que ele, foi na época que ele já estava aposentando, cara. Que eles fizeram. Depois disso ainda saiu aquela durada. Legal, legal. Gostei, hein? Se quiser. Eu sou corintiano, mas eu gostei, gostei, gostei. Aqui, ó, a ediçãozinha de colecionador aqui do God of War, né? Aqui tem até a estátua, né? Tem. Aí tem, essa tem, se quiser pode tirar, pra você ver também. Não, não, não. Aqui, aqui de boa. Que legal. Olha. Ó, foto de palmeirense. Olha só, cara. Nossa, tu é palmeirense mesmo, hein? Tem todas aí, né? Dá bastante. A maioria é oficial, tem um monte de oficial aqui, cara. Ó, essa aqui é relíquia, cara. Cadê a de 51? Hã? A de 51 não tem, cara. Não dá. A de 51, que é a mais polêmica, né? Eu estou editando esse vídeo aqui e estou pensando. O cara tem que ser muito audacioso pra perguntar alguma coisa pro palmeirense do ano de 51, né? Pô, foi mal, Mauro. Foi mal, hein? Olha, que legal. Toda autografada? Toda autografada. Nossa, show de bola. Tá de parabéns, viu? Ó, tem isso aqui. Essa aqui é relíquia também, ó. Esse aqui é do galinho. Do quê? Esse aqui é do zico. Hum. Ó, atrás. Tá autografado também. Olha, que legal. Eu sou corinthiano, mas eu gosto de ver uns negócios assim, ó. Umas coleções, uns negócios assim. Eu acho muito louco. Essa aqui também acho que é mais velha que você, cara. Essa daqui foi de quem? Hein? Essa aqui é da seleção brasileira. E essa aqui é a coisa. Do Pelé? Não. De 82. Eita, eu não sei quem era de 82. Não, eu não sei quem era de 82. Não, eu não sei quem era de 82. Não era o Ronaldinho Gaúcho, não, né? Ah, o Pacão. Você lembra essa seleção de 82, cara? Ronaldinho Gaúcho, ele tava em todas, né? Vai que tava em 82 também, né? É, o Ronaldinho Gaúcho é zica. Tem essa aqui também, que essa aqui é do Neymito. Essa aqui, essa aqui você conhece. Essa aqui é do Neymito. Ah, é a joia, né? A joia. Nossa, que bonita, hein? Legal, tá? De parabéns a coleção. É uma edição de lançamento do God of War 3. Eles pegam e isso aqui eles só distribuem pra imprensa. Olha, faz tanto tempo que eu não vi, ó. Caramba. Isto. Aí tem o... O dedo. Tem o disco, né? Olha que legal. Tem o... Tem o negócio, uma coisa linda de... Poxa, que top, hein? Isso aqui também eu nunca vi na vida. Olha aqui. Esse é o disco normal, né? É o disco legal. Ele tem... Acho que é preso. Como é que... Olha, é preso. Isso. Tem isso, acho que tem o... E esse aqui é um... E esse aqui é o... E esse aqui é o Code Review, né? Tem o jogo, né? Que é o bom. E esse aqui é o código do jogo. Aí, ó. Review Code. Caramba. Que legal, hein? E aqui é o quê? Essas são as cards. Pode pegar. Ah. As cards. Olha. Agora, esse aqui é legal, hein? Quando ele abre o bucho desse cara aqui, ó. Quando mata ele, né? Tem uma moeda. Oi? Nossa, que legal. Tá de parabéns, hein? Ah. Aqui é o Kratos aqui, ó. Olha que top. Nossa, tá de parabéns, hein? Aí vem essas partes e embaixo aqui tem algum detalhe? Não, não. Essa aqui é uma coisa de madeira. Aqui é só a caixa e aqui é só a caixa de madeira, né? Só que, na verdade, é uma edição distribuída para jornalistas, né? Que eles falam de press kit. Nossa, que legal. Eu nem sabia que isso existia. Então, eles estão... E esses caras pegam um... Agora ficou difícil de arrumar, por exemplo. Mas esses PS4 eles arrumam também, né? E... Só que é muito difícil de... Por exemplo, o último que eu vi do God of War, do PS4, está na faixa de uns 500... Acho que o mais barato que eu vi foi esse 500 e 600 dólares. Mas tem gente que você pega e acha mil dólares no eBay. Nossa, quatro mil reais. É, por aí. Quatro mil não, é mais, né? Quatro e quatrocentos. É, deve quase. Essa aqui também, mais uma edição. Resident do PS3 também. Colecionador aí, né? Do PS3. É. Olha que top, hein? Isso aqui é um pendrive também, que é uma motosserra, né? Olha aí, ó. Olha. Nossa, que legal, cara. Sai, ele aí tem... Tira aqui, acho que é um pendrive. Cadê ele? Se não me engano, acho que passou para o chá. Aqui no meu também, faz tempo que cai, ó. É um pendrive. Tem quem diga que isso é um pendrive, né? Aí aqui tem um disquinho de making of, que é aquele Resident Evil. Nossa. E aqui tem um jogo. Essa edição da Ásia. É o jogo. Caramba, que legal, hein? E aqui é um... É, esse é o manual. Eu acho que isso aí veio errado também. Quer dizer, veio errado faltando que isso aí é de Vs. Urbano, que é o manual que... É o mesmo manual que vem aqui, só que isso aí é até em japonês. Acho que é esse mesmo manual que vem, né? Só que veio o 2 aqui. Por isso que eu acabei deixando aí, ó. Esse é em japonês. Só por causa disso aqui. Nossa, muito bonito, hein? Ó, ele estava falando aqui que esse PS3 lindão aqui. Bonito, hein? Olha que lindo. Lacrado. Top. E ele não está funcionando, né? Por quê? Ah, eu não sei. Falta de uso, cara. Ficou um tempo... Muito tempo desligado, né? Ficou mais de um ano sem ligar. Aliás, eu tinha dois. O outro está lá embaixo, que eu... O outro é o de quatro, né? Mas o outro eu tentei mandar, por isso que eu não consegui... E olha que pena, hein? Que é um videogame muito lindo, cara. Ah, esse ele está lindo, ó, cara. Olha, ele está novinho. Outra edição aqui difícil de se ver, ó. Essa daqui é do Heavy Rain. Estava mostrando para mim aqui, ó. Que legal, hein? Aí me explica essa versão aqui, ó, do Batman. Isso é a Arkham Knight, cara. É a segunda versão. Só que é a versão europeia, do PS3 também. Vinha com essa action figure aqui. Não, é a action figure aqui. Eu vendi com essa figure aí. E vinha também essa edição aqui, ó. Vem assim, ó. Que ela vem... O jogo está aqui, ó. Arkham Seed, quer dizer. Eu até me enganei no Arkham Knight, não. Olha, que legal, hein? Aí tem os... O livro, né, que vem os... Top. Peraí, peraí. Deixa eu ver essa versão aqui, ó. É o do Elastir Steelbook, cara. Olha aí, Zepp. Você já viu essa versão aqui? O Zepp é um rapaz que gosta muito de The Last of Us. Sempre quando eu vejo esse jogo, eu lembro dele. Olha, que top, hein? É, novinho. Deixa eu ver aqui. Olha aí, The Last of Us Part 2 está para sair aí, ó. Ah, já... A única coisa... Eu não costumo mais comprar o jogo, mas esse aí eu comprei, cara. Nossa, muito bonito. Eu não costumo comprar o jogo, mas a pré-venda... Ah, tanto que eu comprei agora esse Spider-Man aqui, ó. Mas o The Last, cara... Ah, e o outro aqui que você ia mostrar é o do Horizon Zero Dawn, né? Isso aí também é o... Isso aí era da edição e eu acabei vendendo... Depois eu acabei vendendo a estátua, tudo aqui. Pode pegar. Olha que bonito, hein? Olha, rapaz. O código que tem aqui dentro já foi usado, já, né? É, cara... Ah, então beleza. Eu acho que foi usado já venceu, cara. Não venceu, não? Então se as pessoas do vídeo usar aqui, não tem problema não, né? Ah, esse código vai não, ainda não. Não dá um. Nem os códigos... Não, tá aqui. Esse aqui nem os códigos erros, não. Steelbook do... GDA5. GDA5 do PS3, ó. Ah, como é que tá? Tá zerado. Tá zerado mesmo, hein? Deixa eu ver como que ele é aqui. Não. Olha que bonito, hein? Olha o dado, o mapa. O mapa, tudo. Tá zerado isso aí. Isso aí acho que acaba passando. Você vai ver no Mercado Livre e você vai vendo, não tem problema. Que top, hein? E aqui tá... Aqui é a parte da... Os mapas e coisas. Isso aqui tem o código. É, aí não pode mostrar porque o código ali também não foi usado. Essa aqui é de PS3. Ela tava bonita aqui, hein, Duco? É, minha namorada tá vendo ali as Playboy. Olha o tanto de Playboy aqui, ó. Não pode mostrar muito aqui porque senão o YouTube vai me lascar, hein? Mas tem muita coisa legal aqui, hein? Pode ver, Raquel? Pode, pode. Pode ver? Pode, Duco. Olha, gente, vem aqui. Olha, não me encheu com isso aqui, né? Olha o Super Nintendo aí. Esse negócio eu não sei se ele tem um ciúme de lascar. Olha como é que ele tá... Olha a caixa como é que ele deixou desenhado, ó. Ia, que legal, hein? Tá zerado, tá zerado, olha aqui, ó. Só que o que eu resolviu o cara deixou tudo amassado, tudo detonado, cara. Aí aqui ele me deu de brinde. Esse daqui é um... É como? É um simulador que você falou? Esse não, esse é um joystick de PC, cara. Pro simulador de voo, né? Ó, ó. Eita, aí tá mofando, hein? Tá tudo completo. É, deixa em outro lugar pra não mofar. Tá lá. Uhum. E o Super Nintendo aí, ó. Aí tem mais alguma coisa? Tem uns controles pra galera. Ah, tem uns controles ali, né? Ah, e deixa eu mostrar essas revistas aqui, ó. Essas daqui eram revistas de cinema? Olha, tem um monte aqui. Que legal. Só que essas daqui, infelizmente... Deu ruim. Olha o ET. Eu sou fã do ET, mano. Hein? Dá uma ideia. Quanto que vale isso aqui? Deixa eu ver. Se ele tiver o serial batendo... Tá, com certeza. Deve valer mais ou menos uns 650. Sério? Eu acho. Eu acho que vale. Eu falo pra ele. Eu acho que vale mais ou menos uns 650. Poderia valer mais, mas... A caixa tá aqui. É, a caixa tá com detalhes. Entendeu? Mas eu acho que assim valeria. Deixa eu ver aqui. Se tá com os manuais. É, tá com os manuais. Tá sem detalhes também. Tá sem quebradinhos. É, vale mais ou menos sair mesmo. Bom, eu deitei os bancos aqui do carro aqui. E agora a gente vai colocar as... As TVs. Vamos ver se vai dar certo, hein? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai. Ó, e as TVs são essas daqui. São pesadas mesmo. Eu sei. Eu sei que são. Essa daqui é de quantas polegadas? As duas é 29 polegadas. As duas. É pesada. Eu sei. Eu sei que é pesada pra caramba. Vamos lá. E uma coisa também é... O do seu fliperômbio é 29 que você precisa, não é? É. É de 29. O problema é que você precisa só do tubo... Isso aqui é mais carcaça, cara. Tudo... Tomara que dê certo. Pelo menos você vai fazer um favor pra mim, cara. Pelo menos... Meu pai já tá falando de tirar espaço aqui. Empregado então quer me matar. Empregado toda vez que... Ah, as TVs ainda estão aqui. Agora ela vai me agradecer, né? Ah, aleluia. Fala pra ela se inscrever lá no canal. Seu pai também. Fala pra ele se inscrever lá. Meu pai não vê nem internet. Meu pai não. Aí, ó. Cobim. Um cobertor ou alguma coisa. É, a gente põe um papelão aqui, ó. Um papelão, coisa pra... Pra poder proteger, né? Que se não se bater, pode ser que... Ou então se você tiver um pedaço de... Daqueles pau de rodo que não estiver usando. Aí eu ponho até aqui, assim, ó. Que vai travar, entendeu? Será que? Pronto, agora tá aí, ó. Esse papelão... Papelão não. Esse aqui é isopor, né? Pra tentar proteger, né? Vamos ver se vai chegar inteiro até Itaquá. Tomara... Tomara que chegue, hein? Pronto, gente. Já estamos saindo daqui, já. Né? E tá ali atrás, ali, as TVs. E olha o barulho que vai fazendo, ó. Eita, nóis. Eita. É, mais pra frente a gente vai pegar aí algumas... Em 100 metros, vire à esquerda na rua Giovanni de Balducchio. A gente vai tentar... Vire à esquerda na rua Giovanni de Balducchio. É. A gente vai tentar pegar aí algumas coisas, algumas caixas. E tentar calçar melhor aqui as TVs. Mas estão balançando muito. E agora a gente vai pra última entrega, né? Que é a entrega do Sega CD agora. Vamos lá, Raquelzinha. Vamos lá. Vamos lá. A bichinha já tá cansada, já, né, Raquel? Tô nada. Bora pra última caçada. E ainda tem um longo caminho pra gente chegar em casa, né? É. Nossa. Uma hora, duas, né, Edu? É. Maurão, muito obrigado aí por ter me recebido, eu e minha namorada aí na sua casa. Muito obrigado pela negociação, tá? E foi um prazerzaço, cara, ter te conhecido também, beleza? É nóis. Rapaz, achei aqui a casa dele. Mas eu acho que eu tomei uma multa ali. Passei num farol ali que tava muito em cima. Mas é assim mesmo, né? Faz parte da caçada. Olha, isso daí são coisas que às vezes as pessoas não veem, né? As multas, os prejuízos, né, Raquel? Bom, gente, agora eu tô aqui na última casa. E olha só que legal essa figura aqui. Muito, muito sensacional. Essa daqui você falou que é difícil de encontrar, né? Sim. Na hora que ele mostrou, eu falei, nossa, que legal. Pra gente ter mais ou menos aí uma dimensão de tamanho. Tem um, dois palms e mais ou menos quatro dedos. Do Resident Evil 3, tá? O Nemesis. Na minha opinião é o melhor Resident que tem. Foi o que me fez aí comprar o PS1. Foi o Resident Evil 3 e o Taking of Fighters 98. Nossa, a quantidade de detalhes dessa figura aqui é muito bonita, cara. Aqui é de couro, né? Se a gente já falava. Levanta a hora que a gente conhece as pessoas a ver. Ele é de couro. Acho que é melhor você levantar, hein? Mede quanto? Mais ou menos? Mede uns... Uns 35. É, quase uns 40 centímetros. E todo articulado. Olha que legal, cara. Muito top. Aí vem a bazuca com o tiro aí que ele dá, né? Dá pra você mudar as mãos. Dá pra recarregar a bazuca. Tem essa... Essa base aqui também que eu acho que ela é feita de... De um paralelipípedo real mesmo. Que é bem pesado, né? Nossa, que top. Tá de parabéns, hein? Tá aí, gente. Tô aqui com o Fábio. Obrigado, Fábio, por ter recebido eu aí em casa. Na casa dele, né? Desculpa. E ele ficou com o Sega CD aí. Agora vai... Opa! Obrigado, Cedro. Obrigada pela visita aí, cara. A gente conversou aqui, né? Conversando, batendo um papo aqui. Ainda bem que foi... A última casa que eu vim foi a dele, que a gente conversou muito. Sim, sim. Gastamos bastante papo aqui. Se eu não tivesse vindo aqui por último, a gente nem tinha conversado tanto assim. E ele pegou o... O Sega CD. É, mostra aí qual que foi. O Sega, né? O Sega CD. Sega. Mais uns joguinhos. O Heavy Rain e o... O Metal Gear. Metal Gear. Que ele é fã, né? Ele é fã do Metal Gear. Sim, e tem uns joguinhos também aqui, né? O Sega CD. É, mas esses aqui são... São uns brindes, né? São os paralelos. São os... Os brindezinhos. Mas o principal tá aqui. Que legal, hein, gente? Ô, Fábio, muito obrigado por ter recebido a gente aí, tá? E aqui eu vou me despedindo do vídeo. Obrigado mesmo, Fábio. É isso. Quer deixar aí um abraço aí? Um alô aí? Um abraço pra todo mundo aí. Ah, tem que mandar um alô pro Drops, senão ele fica chateado. É, então mande um alô pro Drops. Um salve, salve Drops. É, como é que fala, falava lá na Xuxa? Um abraço pra minha mãe. Pro meu pai, pra minha tia e pra você, né? Um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. E é isso aí, gente. Valeu, obrigado, hein? Valeu, Fábio. Falou. Obrigado aí. Filma aí o funcionamento. Qual diferença eu vou te dizer qual é? Dessa versão? Você pode escolher qualquer um dos três personagens. Na outra do Super NES, você não consegue. O Fábio, ele tá com bastante coisas aqui, né? De embalagem, que ia jogar fora. Aí eu já peguei já pra poder fazer o calço aqui, ó, das TVs, né? Então aqui tem um saco cheio de embalagens. Aqui também. E agora elas vão mais presas, né? Porque a Raquel tava segurando, né? As TVs aqui, né, Raquel? As TVs balançando assim e ela com a mão aqui segurando. Ela tá com um braço musculoso só. Tá forte. Fábio, valeu aí pela negociação. Muito obrigado por ter recebido a gente aí na sua casa. E eu fiquei maravilhado, cara, com a sua coleção. Quero voltar outro dia aí pra gente fazer um vídeo somente dela, beleza? É nóis. Prazerzaça aí ter conhecido você e sua esposa. Um forte abraço aí. Valeu, meu amigo. Então, gente, agora no finalzinho bateu aquela fome, né, Raquel? No? Ó, olha. 11h32. É. Agora a gente vai comer um pouquinho, né? E o que mais? Ai, vamos experimentar o Beirute, né, Fabricio? Ai, não pode falar não o que é, senão a gente vai estar fazendo propaganda pro... É zoeira, Raquel. Não, mas ela tá com vontade de comer isso daí, né? Então, depois de um dia de trabalho, né? Me falaram que é bom, né? Então... Vamos comer o que a gente gosta, né? É isso aí. Onde chegamos era mais de meia-noite em casa. E tô aqui no dia seguinte pra descarregar o carro. Mostrar pra vocês aí como é que tá. Aí, ó. Como é que tá, ó. Coloquei aí aquele monte de... De embalagens, assim, ó. Pra poder calçar bem as TVs. Elas vêm bem... Calçadas mesmo. Aí, como é que tá. Agora é tirar todos esses calços. Guardar aqui. E tentar tirar essas TVs sozinha, cara. Pesada pra caramba. Não sei como que eu vou fazer isso aí, mas vamos fazer. A mais leve eu já tirei, tá aqui facinho no chão. Só que essa daqui, ela tá pesada, hein? Aí eu já fui, já enrosquei ela pra cá. Vai ser melhor eu tirar ela por aqui, ó. Então, vou tirar ela aqui. Deixar aqui no chão. Tirar o carro e colocar ela pra dentro. Pronto, tá aí, ó. Nossa, nem acredito que eu tirei essa TV sozinho, cara. Muito pesada. Pronto, galera. Descarreguei. Tô até ofegante aqui, ó. E esse foi o resultado da caçada, tá? Essa TV. Essa TV aqui. Foram brindes, tá? E aqui foram as coisas que eu comprei. Então, aqui dentro, eu vou fazer um vídeo ainda testando tudo. Certinho. Algumas coisas eu pude testar. Mas não consegui testar tudo, 100%. Tá? Então, vou fazer um vídeo e uma live também testando tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa aquele like pra fortalecer meu trabalho aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E agora eu já tô saindo pra correria de outra caçada. Vocês vão assistir daqui a pouco, beleza? É nóis, galera. Falou. Fui.